E aí, meus caros amigos, tudo bem, né? Acho que é um dos primeiros líderes aqui usando jogos como plano de fundo deste ano. Galera, muita gente vem se falar sobre a censura que algumas pessoas estão sofrendo na internet, né? Pessoas tanto da direita, algumas até da esquerda, por incrível que pareça. Mas uma coisa é fato. Quem tem o poder de fazer essas coisas não está se furtando de usá-lo. É um fato que o STF já conseguiu o que ele queria e quando ele vê que realmente ele pode tomar essas medidas sem nenhum tipo de problema, ele não vai se furtar a fazê-lo, tá? Eu acredito que algumas pessoas acham que o próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele chama carosamente de Xandão, ele está a serviço do PT, do Lula, da esquerda, às vezes não... Eu não acho isso, tá? Eu não... Eu, pelo menos eu, eu já não creio nessa... Eu não creio nessa situação, tá? Eu acredito que ele tem os seus próprios interesses, né? E hoje você, de ser qualquer tipo de comentário crítico ou mais áspero a tanto a ele quanto ao Supremo Tribunal Federal, você vai sofrer sim as consequências. E muitos influenciadores, inclusive da própria direita, já estão, né? Sofrendo as consequências, como por exemplo a Paula Marisa, o próprio Monark, que não é da direita em si, mas teve sua conta retida no Twitter. Então, se você for ver bem... A própria tia que eu avisei... Se você for ver bem, quando aconteceu aqueles atos lá, naquele dia, acho que foi dia 8 de janeiro, Uma coisa eu vi ali, o Alexandre de Moraes, ele não vai medir nada, ele simplesmente vai agir. E muitas pessoas pensam que o que ele fazia contra o Bolsonaro, ele não vai fazer contra o Lula, ele vai fazer sim. Se os interesses do governo federal agora com o PT foram conflitantes com ele, com os dele, meu amigo, ele vai meter a canetada e vai enterrar com o governo do PT. Então, eu, pela minha visão, o Alexandre de Moraes não está agindo através de uma ideologia. Ele está agindo de acordo com o que ele acredita que tem que ser feito, seja isso na cabeça dele bom ou ruim. Eu acredito que é até temerado ter dado tanto poder a uma pessoa só. Inclusive, o Blink-Rield, aquele Verdevaldo, que era muito famoso pela parte de Barra da Jato, em 2019, quando questionou, inclusive recebeu o ataque de algumas pessoas pró-esquerda, pró-esquerda. Não que ele fosse um santo, muito pelo contrário. O Blink-Rield é tudo menos um santo. Mas ele apontou algumas coisas interessantes, ele fez alguns apontamentos em relação a... Por que tem esse dado dando poder a uma pessoa como ele, entendeu? Por que uma pessoa só consegue fazer tanto? Inclusive, algumas pessoas da esquerda fizeram comentários ditos, assim... Bastante desagradáveis à pessoa do Blink-Rield, né? Pra você ver que, se você entrar em rota de colisão com essas pessoas, elas vão fazer esse tipo de situação. Elas vão tecer comentários agradáveis e tal. Porque é aquela coisa. A esquerda, inclusive, fala muitas faltas identitárias, mas... Quando é pra trazer de algo que ele julga um ruim, eles não se furtam a fazer. Por exemplo, teve um cara que, inclusive, desativou sua conta no Twitter. Disse que, graças ao Blink-Rield, que o David Miranda passou por aquela situação lá de ser hospitalizado. Então, sim, se eles quiserem, eles são os todosistas possíveis contra aquelas pessoas que eles colocam como... Como um empecilho. E, realmente, o Blink-Rield, ele fez alguns apontamentos, embora eu acredite que ele não... Sejamos responsáveis pelo fato do Lula, hoje, estar solto. O presidente da república. E dele, naqueles vazamentos lá. E as pessoas não se dão conta disso, né? Porque ele teve, sim, muita responsabilidade nessa situação. Mas, o fato que ele começa, também, a questionar o papel do STF, que hoje é um papel bastante... Sim, é um papel que, hoje, você vê que ele tem muito poder. Ele pode, sim, é... Ele pode se furtar de, sim, reter contas, derrubar redes sociais. Não derrubando a Paulo Marisa, e entre outros, né? Paulo Marisa, que, inclusive, está muito abalada, falando que é... Como é que é? Arrimo de família e tudo mais, né? Ela que está, digamos assim... Como que eu poderia falar? Sem chão, né? Mas, se você for analisar bem... A mesma Paulo Marisa, no passado, falou que foi bem feito em relação aos irmãos do Lentralbe, né? Quando eles sofreram aquela situação de, quase, também, né? Serem punidos e também terem as suas consequências, assim como os demais, né? Porque as pessoas se esquecem que tudo isso começou não foi agora. Foi lá em 2020, quem começou foi com a Saram Inter, entre outros. E a coisa foi te significando. Se hoje, por exemplo, a Bárbara não te atualizei, não tem mais Twitter. Na verdade, o Alan Santos, entre outros, agora a Paulo Marisa, porque tudo começou lá no passado. E quando é aquela coisa... Até que eu acho muito temerário quando a gente acha bom com os outros. Sendo que uma hora vai acontecer com todo mundo. Então, muitas pessoas se enganam achando que elas estão, de certa forma, imunes a esse tipo de situação. Não estão. Qualquer um hoje pode, sim, sofrer penalizações por falar de qualquer coisa que as autoridades julguem como uma forte ameaça. Ameaça, entre outras coisas. Então, meus amigos, não se esqueçam. Hoje, 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 hoje é a tal da direita, extrema direita, né? Já foi o Alan Santos, entre outras pessoas. Amanhã, amanhã pode ser gente da esquerda. Já tem gente da esquerda também já tendo a conta retida. É porque muitas pessoas não gostam, por exemplo, de algumas pessoas, como, por exemplo, o Monark. O Monark é um... Assim, ele é um cara... É um cara que não entende muito da realidade em algumas coisas. Mas é um cara que sofreu muitas penalizações pelas autoridades e tudo mais. E muitas pessoas acharam pouco. E hoje... Hoje... São elas. Entendeu? Então, muitas pessoas levam muito a questão pelo lado pessoal e se esquecem que no futuro são elas. Então, é muito complicado, galera. É muito complicado as pessoas se levarem por essas coisas, tá? Muito complicado. Hoje, hoje, como assim... Apesar que eu acho que a Paula Marisa deveria aprender essa lição, né? Por ter um dia caçoado de quem já se pudeu perante as autoridades, foi perante os cancelamentos. Porque ela já vai se pude cancelamentos, né? E hoje, a autoridade foi atrás dela, né? E acabou com as suas redes sociais, né? E ela que se baseou toda a sua fonte de renda através da internet, hoje, tem essa questão. Tem essa questão que hoje ela não vai mais poder, né? Se valer disso. E eles sufocam as pessoas hoje, Através de redes sociais e através também de sufocar as suas fonte de renda. Entendeu? É assim. Então, a vida é assim. E é complicado. Então, eu fico por aqui. Esses são os meus comentários. Valeu, falou.